Música Fala torcedor São Bentista, está começando mais um podcast Papo São Bentista Mais um podcast em cima de... De novo, derrotado em casa para o Brusque 1x0, segunda rodada da Série C Cumprimentar o Eury E já pedi para ele estar falando mais ou menos o que ele achou desse jogo, desse resultado Hoje a gente está com aquele humor Para conseguir conversar muito aqui, está muito difícil Acho que todo torcedor de São Bentista está de cabeça inchada E o Eury também deve estar, né Eury? E aí Maicon, e aí torcedor de São Bentista Não é fácil, é mais uma derrota É complicado porque, assim, se a gente analisasse sem clubismo o jogo Analisando os elencos, como a gente fez em alguns episódios Não era um absurdo o resultado que foi A gente sabia, a equipe do Brusque é uma grande equipe O time do Brusque tem um elenco que já joga junto há um bom tempo Muito entrosado, na final do Campeonato Catarinense Então é um time que tem certa força, um dos favoritos ao acesso O São Bento, há três semanas treinando Com muitos jogadores novos, né Que não estavam aqui antes da pandemia Então não é um resultado absurdo Mas, de qualquer forma, a gente como São Bentista, né A gente sempre quer ganhar Então a gente fica chateado, sim Um jogo, acho que, bastante apático de uma maneira geral Ofensivamente, o time foi inferior ao que tinha sido Pelo menos pra mim, contra o São José Tudo bem que a gente tem que relevar A diferença técnica do nosso adversário, né O São José é uma equipe fraca É uma equipe que deve brigar lá embaixo E o Brusque é um dos favoritos a subir pra Série B Mas, de qualquer forma, achei que o time ofensivamente não criou muito Apesar de conseguir boas chances, né Ali, inclusive, no final do jogo Teve um lance que a gente deu um calor na equipe deles Então, mas, porém, defensivamente Eu achei que o time foi mais conciso O time foi mais atento defensivamente Do que na partida contra o São José Começou um pouco desligado Começou o Macanhã fazendo ali uma boa defesa Uma defesa muito boa Mas o time foi se encaixando Tomamos o gol numa fatalidade Um belo chute do jogador, do zagueiro, do Brusque, né Mas, com o passar do tempo, o time foi se encaixando defensivamente Não tomou tantos sustos assim Então, eu acho que tem o lado bom e o lado ruim Apesar de ser um time um pouco mais apático Defensivamente deu uma melhorada E, sem dúvida nenhuma, jogamos contra um grande adversário Um time tecnicamente melhor do que a gente Que gosta de jogar Ficou mais com a bola Principalmente no começo, no primeiro tempo É um time que você vê o entrosamento deles Na saída de jogo Eles saem tocando bola desde o goleiro Difícil dar chutão Eles sabem onde os companheiros estarão E não é à toa que está no final do Catarinense, né Então, apesar da derrota Apesar de tudo que vem acontecendo Fizemos uma partida que... De gol pra igual Contra o time do Brusque Que é um grande time Cara, eu discordo um pouquinho Não achei tão de gol pra igual Achei o Salmento bastante abaixo do time do Brusque Por motivos óbvios, né Pra informar, pra quem ainda não sabe, né O time do Brusque já treina com bola Desde o início de maio, né E sem bola desde o final de abril Então, é um time que já está Quase três pra quatro meses treinando O Salmento retornou aos treinamentos A gente sabe, há uns 20 dias atrás, mais ou menos Não sabemos ainda ao certo Quando foi treinar com bola, né Mas teria talvez 15 dias treinando com bola A gente já sabia dessa diferença A gente falávamos aqui no podcast Eu sempre bati nessa tecla aí nos grupos Em conversas com outros torcedores do Salmento O quanto isso poderia ser prejudicial Quem conhece o futebol sabe o quanto que é difícil Você estar atrás fisicamente Assim, eu acho que o Brusque mesmo Se não tivesse superioridade física Ele seria um adversário com potencial Pra fazer pontos em Sorocaba, né Supondo que não houvesse pandemia Não houvesse parada Não houvesse sequer Se tivesse público do SIC hoje O Brusque, ele seria um adversário A gente até falou aqui no podcast Um dos favoritos ao acesso, né Por todo o projeto que se tem lá Que teria condições de empatar Ou até vencer o jogo aqui como venceu, né Então a gente tinha esse agravante Além de tudo, também estar com o físico pior Além de, na minha opinião Ser aparentemente um time pior que o do Brusque Tecnicamente falando também Talvez não tão pior quanto o jogo Se mostrou mais pior, né Eu acho que vai muito também De como cada clube leva a competição, né O Brusque subiu da Série C Então ele, ele, perdão Subiu da Série D E entra na Série C Com uma vontade imensa De jogar, de subir Tá curtindo cada momento desse negócio De ter calendário A gente já passou por isso Sabe como que era E o Salmeto já entra na Série C Vindo de dois rebaixamentos Entra meio decepcionado Por não estar na Série B E, claro, também tem N outros fatores, né Mas a gente sente isso tudo dentro do campo O time do Brusque A mil por hora Físico muito bom Assim, não sei se também nem tão bom Mas pela comparação com o físico Do time do Salmeto Deu essa diferença tão grande, né Mas a gente sentia que estava em outro ritmo O time do Brusque E o ritmo de jogo A parte física Interfere diretamente Na intensidade do jogo, né Então O Salmeto não conseguia ser intenso Em nenhum momento E Bem mais Atrapalhado Concordo com o Euric Quando ele disse que a gente melhorou Da partida contra o São José Também acho que Começamos o jogo melhor Mais atentos realmente Defensivamente falando Mas Pouco, né A gente sabia que A gente não podia ser só um pouquinho melhor Do que fomos contra o São José Para fazer frente para o Brusque, né Até especulamos aí Nos últimos episódios Se Seria possível, né Identificar aí Quais são os times Mais fracos E mais fortes Dentro dessa competição E a gente falando Que nessas primeiras rodadas Vai ser muito isso, né A gente vai Vai estar olhando para cada jogo E tentando entender Se aquele time É mais forte Ou mais fraco Dentro da competição, né Descubrindo os times ainda E a gente já especulava Olha, talvez o São José Seja um dos piores times E talvez aquele primeiro resultado Vai ser um resultado péssimo Devido a isso E acho que hoje Isso ficou Ainda mais aparente, né Porque a gente sentiu uma diferença Do que foi o São José Para o que foi o Brusque Absurda, né É uma diferença Parece times de outras divisões Até, assim, né Nem parece que são dois times Da Série C O que o São José Jogou contra o São Beto E o que o Brusque jogou Então Isso já demonstra Ainda mais, né Que talvez Eu, por exemplo Imaginando um jogo Entre o São José e o Brusque O Brusque seria Totalmente favorito, né Então, assim Acho que A atuação do time Realmente A gente Até sentindo o começo Do jogo O São Beto Com um pouquinho mais De vontade mesmo Assim Como o Euro falou Mais ligado Assim Então Esperava que A gente podia fazer Um jogo diferente Mas uma coisa Que eu percebi também É que o time do Do Brusque Não tomou conhecimento Do São Beto Assim Aparentemente A gente não sabe Como foi a preparação Mas aparentemente Eles Não sei se Se viram o jogo Contra o São José Se gravaram esse jogo Para ver E Se são informados Sobre a falta De preparação Física Do São Beto Mas, assim Eles não olharam Para a camisa Do São Beto Como um time Olha, fora de casa Difícil Vamos jogar Por um empate Começaram com tudo Propondo o jogo Com as linhas altas E mandando no jogo E, assim Dentro desse cenário O São Beto Se comportou Na minha opinião Um pouquinho melhor Do que contra o São José Sofreu um pouco menos Mas ali Desde o início A gente já via Que parecia Que o Brusque Era o mandante Da partida Eles comandavam O jogo Criavam situações Inclusive Criaram Ótimas situações Que acabaram Desperdiçando Teve um lance Que o Thiago Alagoano Fura E o Leandro Lima Quase faz o gol A bola baixa No peito Do pé dele Sobe Vai para fora E ele estava Dentro da pequena área Poderia ter Naquele momento Aberto para cá Então, assim Não foi por acaso O Brusque Desde o começo Do jogo Ia criando situações E o São Beto Se esforçando muito Para tentar acompanhar A marcação Mas passando longe De propor Qualquer tipo de jogo De ditar ritmo de jogo Ou sequer De criar situações Para gol Então É até difícil Para o torcedor Assistir um jogo Do seu time Desse jeito Quando você olha Para o seu time Sofrendo E a gente vê até Que não é Falta de vontade Não é Você vê que O time está sofrendo Para tentar Conseguir jogar E você Eu, por exemplo Desde o primeiro tempo Já imaginei Olha, esse jogo Está mais para os caras E se eles fizerem 1x0 Não vai ter como Porque Não tinha condições Do São Beto Correr atrás De qualquer coisa Aumentar o ritmo Do jogo Colocar intensidade Sem o físico Acho que A parte física Prejudicada Então, assim O resultado normal Dentro do que a gente Esperava Mas É muito difícil Eu acho que Se inicia Uma fase ruim Novamente A gente encerrou A Série A2 Numa fase muito boa E Tem um amigo meu Que sempre fala Você não pode Deixar o fantasma Da fase ruim Entrar Se na hora Que você deixou ele Entrar É muito difícil De tirar depois E novamente Assim como foi No início Do campeonato paulista Da Série A2 Nós estamos deixando Esse fantasma Entrar de novo E entrando Em péssima fase Iniciar Uma Série C Com dois jogos Duas derrotas Sendo uma delas Em casa E nenhum gol Marcado O torcedor do São Beto Não teve o prazer De gritar um gol Nessa Série C Depois de Cinco meses Do clube parado Então, assim É muito complicado Pra encerrar Essa síntese Do jogo Do primeiro tempo A gente Como eu falei O Bruce criou As oportunidades O São Beto Simplesmente Corria atrás Tentava correr atrás Tentava impedir Que o Bruce Marcasse o gol Fizeram o gol Num cobrança De escanteio O alemão chutou De primeira E fez o gol Lança de marcação Falha de marcação Do Márcio Zagueiro Que estava estreando Hoje Hoje a gente teve Algumas estreias No time do São Beto O atacante Pablo Que veio do Juventus De Jaraguá Começou o jogo Como titular E depois do intervalo A gente teve a entrada Do Igor também Além do Márcio Zagueiro Que já tinha jogado Se eu não me engano Em Porto Alegre Em Eldorado do Sul No jogo contra o São José Mas poucos minutos Hoje começou Como titular Também E cara Eu vou até falar Com você Sobre isso No último episódio A gente falou Sobre a atuação Do Edson Vieira Hoje também A gente tem Algumas alterações Que ele fez Teve a saída Do Pablo No intervalo Para a entrada Do Pico Ira Que foi uma alteração Um pouco estranha O Pico Ira Que é lateral Esquerdo Entrando No ataque Para reforçar Na verdade Ali o lado esquerdo Do São Bento O Alan Vieira Como sempre Vinha sofrendo muito Com o Marco Antônio Camisa 11 Do Brusque Que é muito bom O jogador E provavelmente Foi nessa intenção Que o Edson Colocou o Pico Ira Para ajudar Ali no lado esquerdo Também no intervalo Saiu o Thiago Primão E entrou o Igor Esse eu já achei Uma grata surpresa Depois eu vou comentar É Também a gente teve Saída Saída do Eric Luiz Saiu o Eric Luiz Entrou o Jamie Entrou o Juan Também no lugar Do Alan Vieira Cara O que você achou Da atuação do Edson Vieira As alterações E um pouco Da atuação Dos jogadores também Cara Antes de tudo Mais uma vez A gente mencionou Esse jogador Na semana No último episódio Depois do jogo Com o São José E mais uma vez Vale uma menção A ele Uma menção Negativa Como pode O Alan Vieira Ser jogador de futebol É Não 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 acompanhei A carreira dele Antes do São Bento Não sei como jogava Mas Quando ele chegou Torcedores de outros times Fizeram Indicações Nada legais Dele Referências Nada boas E agora A gente vê Parece que não é Falta de De habilidade Parece que não é Falta de técnica Parece que é Má vontade Porque todo jogo É impressionante O número de bola Nas costas Que ele leva É impressionante Que 90% Da jogada Dos adversários São sempre Pelo lado esquerdo Da defesa É sempre em cima dele É sempre aquela bola Diagonal O ponta passa Sem tomar conhecimento Dele Ele não apoia O ataque Ele não ajuda Na defesa Até falei com você Essa semana Olha Tinha todas Minhas críticas Ao Mansur Mas que saudade Do Mansur Porque pelo menos Defensivamente Ele Tinha sua contribuição E sempre jogava Com raça Mansur Que está parado Então Quem sabe Melhor que a Lampieira Eu acho que Melhor que a Lampieira Eu acho que Com certeza O Mansur É Apesar de todas As críticas Tudo que o Mansur Me fez Fica bravo Mas ainda assim Eu acho que ele É melhor que a Lampieira E eu acho que Quem foi mal também Foi o Thiago Primão Eu costumo elogiar ele Mas dessa vez Não tem como Errando muito As bolas paradas Não acertou Um salvo engano Posso ter Deixado passar Algum lance Mas não lembro De nenhuma bola aérea dele Nenhuma bola parada Que ele conseguiu acertar Todas as bolas Muito altas Muito Inacessíveis Para quem Estava na área Teve um lance Meia titular Depende de como evoluir Nos treinamentos Tem tudo para Para ganhar a posição Do Primão E ser o nosso Camisa 10 titular O homem que vai Armar nossas jogadas O Eric Luiz Também foi um pouco Abaixo do que Vinha sendo Antes da pandemia E o Até que enfim O Juan O Juan voltou O Juan voltou Até falei para você Logo no começo Ele já conseguiu Dar perigo Para o time Do São Bento Uma batida Bem no cantinho Faltava Sentia falta Disso O Juan Ele é bastante Agudo Ele vai para cima Tinha feito um gol No penúltimo jogo Antes da pandemia Contra o Volto Poranguense Que ele fez um belo gol E parece que Está agora Voltando A sua melhor forma Depois de passar Um período doente Demorou para se Reapresentar Mas eu acho que Se recuperando agora Tem tudo para Tomar a sua posição Ali na ponta esquerda De titular novamente E ajudar o São Bento Quanto ao que você falou Rapidinho Só fazendo uma Saindo um pouquinho Do assunto A comparação Dos adversários Que você citou Do São José E do Brusque É muito difícil Comparar É muito difícil Ter um parâmetro Porque as duas equipes Estavam treinando Há muito tempo Então eu acho que Um jogo Que nós vamos ter Muita oportunidade De ver realmente Qual que é a nossa situação Tanto fisicamente Dos jogadores Como coletivamente É agora Quarta-feira Contra o Atibaia Vamos jogar Pela A2 A2 voltando E aí a gente vai pegar Um adversário Que também estava parado Um adversário Que também se desmontou Um adversário Que teve todos os problemas Que nós tivemos Então aí Eu acho que a gente Vai ter uma boa oportunidade Para ver Quem é o São Bento Para ver o que o São Bento Vai almejar Ainda nesse ano Se a gente pode Ter alguma esperança Se a gente vai lutar Para não cair mesmo Tendo um adversário Mais ou menos igual A gente Para ver em que pé De preparação Nós estamos É cara Eu acho que Na verdade Várias peças As coisas importantes Do São Bento Antes da parada Estão bem abaixo Claro que quando você Fica esse tempo todo parado É natural Que você não volte Tão bem quanto estava Mas a gente sente Que jogadores importantíssimos Que eram destaques No time da Série A2 Ali no finalzinho da Série A2 Antes da paralisação E que estão Assim O Eric Luiz Segunda partida Péssima dele Hoje eu acho Que é até pior Do que Do jogo Do Rio Grande do Sul Ele Errando drible Que é a característica dele Ele é um jogador Veloz E driblador E sabe que não finaliza Tão bem Também não é um jogador Tão inteligente Para achar passes E tal Até na hora De concluir A jogada Ele não costuma acertar Mas tem esse bônus De ser rápido E driblador Para quem joga Pelas beiradas do campo Costuma Ser ótimas características Mas o Eric Luiz Hoje estava errando drible Toda hora Acho que não acertou um Deve ter errado Várias jogadas Que ele era encontrado Ali na ponta E a jogada Terminava Ele errando o drible Claro que tem Também os méritos Do marcador Do time do Brusque O time do Brusque Como a gente falou Redondinho Muito bem arrumado É o time que joga junto Fazem de 2 a 3 anos Alguns jogadores Estão lá Muito entrosado Acho que o entrosamento É o que mais pesou Ali no Brusque O time do Brusque Trocando passes rápidos Aquela coisa de time Que joga junto Há muito tempo Do cara fazer um lançamento Já prevendo Onde o outro Vai se posicionar Lança para depois O cara achar a bola Então Muito diferente O São Bento Não funcionou Como time A gente percebe isso Alguns jogadores Que chegaram Há pouco tempo atrás Chegando E já Entrando como titular Isso Claramente mostra Que vai ser difícil Esse jogador Estar entrosado Para os outros Até que achei Que o Igor Não sentiu isso Como você elogiou Também Elogiou o Igor Entrou bem Chamando o jogo Querendo o jogo Fazendo aquele papel De meia de cadenciar Segurar Prender a bola Distribuir Procurar jogada de ataque Achei que o Igor Foi bem Eu até dei uma Cornetada no Edson No momento do jogo Lá sobre a saída Do Primão Eu também concordo Que o Primão Não foi bem hoje Mas eu achei Que ele estava Um pouquinho Mais ligado No jogo Do que ele Costuma estar E como ele é um Jogador de bola Parada Um jogador Que costuma Chutar bem De fora da área Tem essa característica No jogo Que a gente tinha Contra o Brusque Eu achei Que seria melhor Ele ficar Porque Claramente Era só esse tipo De jogada Que o São Bento Tinha Tanto que O próprio time Percebeu isso Com um minuto Do segundo tempo O São Bento Vai pro intervalo Perder no jogo Toma um softball Os 41 do primeiro tempo Com um minuto Do segundo tempo O São Bento Tem uma falta No meio do campo Uma falta Daquelas comuns De jogo mesmo E decide Cobrar na área Faz toda aquela Aquela coisa Do jogador Deixar pro outro Pro outro Todo mundo Descer pra área Eu vi que até Os marcadores Do Brusque Acharam estranho Levantar a mão Como nós Assim Parecia que Era um 40 do segundo tempo De um jogo importante Sabe Porque Com um minuto Você tem uma falta No meio do campo Você decide cruzar Ela na área Porque você não tem Confiança nenhuma Que você vai conseguir Sair tocando E chegar Com condições De fazer o gol Então o São Bento Comemorava esse canteio Brigava por esse canteio Comemorava a lateral E cruzava Tudo que podia Dentro da área Sabendo que Era a nossa chance Porque o futebol Era desse jeito As situações de bola Pararam sempre As chances de gol Então Eu achei que Por isso O primão Poderia ficar Pra se pintasse Uma falta Ali Ele é especialista Em cobrança De curta distância Ele poderia Fazer o gol E aí Até dei uma Cornetada No Edson Sobre o Igor Mas aí o Igor Me surpreendeu Realmente Apesar do currículo Dele A gente nem chegou A falar do Igor Aqui no podcast O jogador Que chegou recentemente E A gente conversava Em off E a gente falava O currículo Não é bom Mais um jogador Daqueles que parece Que não tem O nível Da série C Mas o Igor Me surpreendeu Tem muito Pra mostrar ainda Claro que A estreia dele Entrou com bastante Fome Mas Como você falou Acho que Entrou pra disputar A posição aí Com o Rafinha E com o Thiago Primão Porque Foi um bom jogador Se mostrou um bom jogador Um dos melhores De São Bento Que foi todo abaixo Continuando a análise Então as peças Que eram importantes Como o Eric Luiz Que eu já comentei Que foi mal O Bambam de novo Mal Estranho também Se escondendo Atrás da marcação Praticamente Não incomodando Claro que também É um time Que não cria muito Fica difícil Pro centroavante Mas Mas uma partida abaixo Ele que era Tão importante Na Série A2 O Thiago Primão Também Que era importantíssimo Na Série A2 E hoje Também Como o Eric falou Praticamente Não acertou nada Errou passos Até curtos Passos de Meio metro O Primão Errou O Fábio Bahia Até Fábio Bahia Até hoje Contra o Brusque A segunda bola É do adversário Eles conseguem Conduzir com facilidade A bola No meio do campo E procurar Uma jogada de ataque Então Muito difícil Peças importantíssimas Do São Bento Estão abaixo Não estão aparecendo A gente tinha tanto medo De perdê-las E agora Elas não estão Correspondendo Não estão Jogando o que jogavam A gente torce Para que sejam Somente Problemas físicos Realmente Que todos eles Possam chegar No ápice Em breve Mas eu temo Por ser uma fase Ruim dos jogadores Mesmo Não senti só Problemas físicos Hoje Senti problemas De entrosamento Que é normal Também E problemas técnicos Em algumas situações Que não é físico Errar passe curto Não é físico Não faltou perna Para você dar o passe Errar drible Como o Eric Luiz Errou hoje Não é físico Estava ele Contra o cara Ele estava mais rápido Que o cara E errando Muitas dribles Prejudicando Jogadas de ataque Então Esse tipo de coisa Me preocupa mais Mas eu concordo Que a gente precisa esperar Para ver o nível Do time realmente Não dá para tomar Nenhuma decisão Aqui Não concluir nada Precipitadamente Justamente porque Pegamos dois times Que treinaram muito Eu comparei os dois Justamente por isso O São José Dois meses e meio Treinando O Brusque a três Então eu acho que O Brusque e o São José Se comparam O São Bento com eles É complicado E nessa comparação Entre os dois Eu achei que o Brusque Foi muito acima Do São José Então até o Serginho Amigo nosso Mandava um abraço Para o Serginho Comentou Ou o São José É muito ruim Ou o Brusque É muito bom E eu acho Que um pouco Dos dois O Brusque é bom Vai brigar Pelo acesso O São José Deve ser um time Que vai brigar Embaixo Mas o fato Tanto é que Contra nenhum Dos dois O São Bento Conseguiu ser Totalmente competitivo Contra o São José Foi aquela derrota Se a gente conseguisse Valeria o pontinho Mas não seria justo Pelo que jogaram Conseguiu com o tempo Transformar Hoje o que é o São Bento Num time de novo Como foi lá Na Série A2 Mas até estranho Porque na Série A2 Ele chegou Numa condição Muito Adversa Uma fase Terrível Do São Bento E resultados ruins Zona de rebaixamento E rapidamente Em alguns dias Ele conseguiu Motivar os jogadores A ponto de Vencer em Rio Claro E engatar uma sequência De vitórias E agora Com um tempinho Um pouquinho maior Os 15 dias Que teve aí E os mesmos jogadores Quase os mesmos Faltando uma Ou duas peças E a gente Já está Totalmente prejudicado Quanto a isso Não consegue Se mostrar Se portar Como time Como eu falei Hoje Nem dava Muito para torcer No finalzinho Do jogo O São Bento Até tentou se preservar Um pouco Achei durante o jogo Fisicamente Mas no final do jogo De novo Cansou E a gente via Ali Tinha 33 minutos Do segundo tempo E a gente via Olha Não vai dar Não vai conseguir Só se for realmente Num lance isolado Então acho que Essa é a marca Que fica E o Brusque Pelo contrário Funcionando muito bem Como time No conjunto Eu acho que O principal destaque Do Brusque É esse O conjunto A forma como Quanto entrosado Jogou o time De Santa Catarina Cara Falando um pouco Agora Sobre o impacto Desse resultado Na campanha A gente Tem uma série C inteira Pela frente Faltam ainda 17 rodadas Mas é a segunda Derrota Do São Bento Não fez nenhum ponto Agora foi o jogo isolado O primeiro jogo Da rodada Esse jogo Contra o Brusque E agora Vai passar o fim De semana Vendo os adversários Jogarem E pontuarem Já dá pra dizer Que o São Bento Ficou pra trás Vai brigar Contra o rebaixamento Ou você ainda acredita Que dá pra arrancar E brigar em cima É difícil Fazer qualquer Prognóstico Ainda Porque como você Falou Foi apenas Segunda rodada Tem mais 16 jogos Então É difícil Analisar O que O qual Será Nossa Nossa briga Na tabela Uma coisa É fato Nós perdemos Seis pontos Então Com certeza Esses pontos Farão falta Lá na frente Seja numa briga Contra o rebaixamento Ou seja numa briga Pela classificação Sem dúvida Como a gente já falava A gente veio batendo Essa tecla A Série C Não pode perder ponto Por bobeira Você tem que Fazer o máximo possível De pontos Todos que forem Possíveis conquistar Porque Ela é cruel A Série C É uma divisão Muito cruel Em que Qualquer pontinho Faz muita diferença A gente viu Casos de De times Entre o rebaixamento E a classificação A dois Três pontos Então É muito equilibrado Isso só lá no final Mesmo Às vezes um time Que está Lá embaixo Na segunda metade Do campeonato Acaba conseguindo Uma arrancada E acaba classificando Então é difícil Fazer alguma Previsão Mas Com certeza A gente já tem que Ligar o sinal de alerta Está cedo Está cedo A gente sabe Mas como a gente Foi em outro episódio Também Na Série B A gente falava Não, está cedo Na Série 1 De 2019 A gente falava Não, está cedo Então está cedo Está cedo Mas é bom Quando a gente Começar a ligar O sinal de alerta É bom a gente Começar Pode ser justo Pode não ser justo Mas o futebol É bola na rede E é ponto Na tabela Então não seria justo O empate Não seria O Brusque mereceu Uma vitória Sem dúvida Mas no futebol A gente não pode Esperar só o que é justo Porque muitas vezes Que a nossa vitória Era justa A gente acabava Não conseguindo Ter o resultado positivo Então A gente vai ter que Focar agora No próximo jogo Da Série C Contra o Criciúma A gente vai ter que Ir muito focado Para conseguir No mínimo Um empate A gente precisa Começar a pontuar Na Série C Esse jogo Contra o Brusque É um jogo Que nas nossas análises Pessimistas A briga Contra o rebaixamento A gente já previa Uma derrota Claro que a gente Sempre Como já falei A gente sempre Espera um algo a mais Mas é um jogo Que você não pode Falar que é um absurdo Perder para o Brusque Como a gente Sempre falou também O Brusque é um dos times Favoritíssimos Ao acesso Então Acho que não é Um momento De se desesperar ainda Ainda está cedo Mas é um momento Para a gente já Ficar esperto E já começar Desde a próxima rodada Contra o Criciúma Lá em Criciúma Fazer de tudo Para pontuar Porque Um ponto Não é o melhor Dos cenários Mas ainda assim É melhor do que a derrota É cara Você separou Alguma coisa De Destaque positivo Negativo Do time Ou hoje não deu Para falar nada Então Acho que Como você falou Também já falei Eu acho que Destaque positivo Que eu consigo Observar É uma solidez Maior Na defesa Tudo bem Que o time Começou um pouco Desatento E com exceção Da Lanvieira Que jamais Vai ser um destaque Positivo Mas Defensivamente O time Melhorou O time está mais Conciso O time está mais Coeso Não tomamos Tudo bem Que o Brusque Parece que Tirou um pouco Do pé Também No segundo tempo Parece que Não forçaram Muito Mas a gente Não tomou Grandes sustos Teve uma bola Na trave Do Brusque Mas fora E uma boa defesa Do Macanhã Mas fora isso É uma coisa Que eu sempre comentava Com você em off Me preocupava muito Isso Desde antes Da parada Inclusive Na nossa boa fase Que engatamos Quatro vitórias seguidas Na dois A defesa Eu sempre falava Que a defesa Era algo que me preocupava Porque mesmo ganhando A gente sempre tomava gol E parece que o time Está começando A ter essa preocupação Mais defensiva Essa solidez defensiva E Espero que continue Espero que não tenha sido Apenas um momento De um jogo isolado Espero contra o Cion Apresente essa mesma Solidez defensiva Que apresentou Na segunda parte Do jogo E o Igor Eu acho que o Igor Claro que é pouco tempo A gente não pode Condenar um jogador E nem Elogiar muito Por uma curta estreia Ele jogou pouco tempo Então Tem Muito a provar ainda Mas sem dúvida nenhuma O tempo que ele ficou em campo Foi um Um bom período Ele jogou bem Ele chamou o jogo Ele foi pra cima Era o homem da bola parada ali Batia os escanteios Então Espero que Que a gente possa Tê-lo como titular Logo logo Espero que ele possa Render bons frutos Confesso que não gostei Muito do nome dele Quando vi o currículo Mas Que cale nossa boca Que cale minha boca E que possa Ajudar a gente Nessa nossa retomada É cara Eu Sobre o O time Sobre o O impacto do resultado Na nossa campanha Também concordo Que É um jogo Que a gente Contava com resultado Negativo Mas o seu momento Não pode também Virar presa Fácil de time Favorito Porque aí você Vai fazer como foi Na série B Se você se recorda A gente jogava A série B E aí chegou O dado momento Que a campanha Era ruim Péssima Aí a gente ia enfrentar Algum adversário Da parte de cima Um esporte Na época O Curitiba E o pessoal falava Ah, isso aí é jogo perdido Mesmo jogando em casa Porque o campeonato Deles é outro A gente tem que ganhar Dos times do nosso campeonato Eu não quero que vire isso Na série C Até porque A série C Claramente Não é como a série B Não é assim Não se divide Em dois campeonatos Normalmente O time que briga Para não cair Como a gente já falou Que briga também Para classificar Indiretamente Às vezes Está lá Na zona de rebaixamento Emendou duas vitórias E entrou no G4 Então aconteceu No ano passado No grupo A O Imperatriz Aconteceu isso Passou o campeonato inteiro Na zona de rebaixamento Deu uma arrancada Nas três últimas rodadas Venceu um jogo improvável Fora de casa Saiu ali Da parte de baixo De uma briga de rebaixamento Acabou entrando Na quarta posição Na última rodada E se classificou E disputou acesso Contra o Juventude Então Não existem esses dois campeonatos Não é porque o Brusque É o grande favorito Que a gente É realmente normal Perder para o Brusque Eu acho que Essa mentalidade Não pode acontecer aqui E eu entendo também Que Além de O Brusque Ser um favorito Também tinha A superioridade física Deles E tudo aquilo Que a gente já falou Então Até por isso Que se normaliza Um pouco esse resultado Mas Eu acho que não se pode Por exemplo Contra o Criciúma O próximo jogo Da Série C A gente Entender que esse jogo Não é um jogo Para a gente pontuar Que é um jogo difícil Porque o Criciúma É grande É favorito E etc E assim Sobre perder Pela segunda vez É péssimo Porque Normalmente São Bento Não sai do zero No zero Dos pontos E no zero Dos gols marcados Não produziu Nada de positivo Na Série C Até agora Para a sua classificação Enquanto os adversários Como eu falei No final de semana Vão jogar Vão fazer pontos E Outra coisa Que precisa se Atentar É o Brusque Fazer seis pontos Porque A gente permitiu Como eu falei Permitimos o São José Fazer três pontos Hoje a gente permitiu O Brusque fazer três E ir a seis E isso já tem uma importância Pensando em classificação Porque o Brusque A gente fala de 26 pontos Para se classificar O Brusque estaria então A 20 Para se classificar E Pensando em rebaixamento Claro que Ninguém espera isso Para o Brusque Mas Todos os times São candidatos a tudo Até que se prove contrário O Brusque Para fazer 21 Precisa fazer mais 15 pontos Quatro vitórias ali Alguns empates O Brusque já está salvo Já é um time a menos Que pode cair Porque começou com tudo Seis pontos E Nós permitimos Que o Brusque Chegasse a seis pontos Na classificação Então É muito difícil Por exemplo Você tirar seis pontos Não é só o Brusque Que tinha três Outros times já venceram O Ituano já venceu Na rodada E assim Esses times Podem ganhar de novo Fazer mais três pontos Chegar a seis também E é muito difícil Tirar seis pontos Dentro da Série C Já falamos aqui É um campeonato De muitos empates Então Às vezes você vai Esse time Que abriu seis pontos Vai perder um jogo E você vai empatar o seu Aí você vai diminuir De seis para cinco A diferença Aí se ganhar uma O cara ganha também Aí você ganha Ele empata Aí você diminui Mais dois pontos E cinco Passa para três pontos ainda Mas é uma diferença Chata de tirar Entendeu? Então a gente tem O potencial de alguns times Aí abrirem seis pontos Do São Bento Que é difícil de tirar Já começa a ficar para trás Tem todo um campeonato Não é nada perdido Realmente Não é desesperador Acho que Até por a gente ainda ter Entre aspas Essa desculpa A gente sabe que é a realidade Desculpa Mas isso da parte física Então A gente ainda está Apegado nisso Para o desempenho Desse aumento Dentro da competição Mas Já preocupa um pouco Por ficar para trás Faz toda a diferença Esses dois jogos Brusque e São José A gente sabe Que poderiam ser seis pontos Assim Time que sobe Time que classifica Ganha jogo difícil Pega esse Brusque Complicado em casa Se isso quer Acha um gol E ganha de um a zero Faz três pontos O jogo lá em São José Que a gente sabe muito bem São José Não perdão O jogo em Eldorado do Sul Contra São José A gente sabe muito bem O quanto O O O São Bento Poderia ter vencido Esse jogo Teve chances E poderia ter Feito três pontos Lá também E Poderia ser a gente Com seis Por exemplo Então o time Que classifica Geralmente é o time Que nesses resultados Nesse tipo de jogos Consegue resultado E a gente já foi Para o lado do time Que Começou zerado Agora tem o Criciúma E é um início Muito complicado De Série C Então eu acho que Tem um prejuízo grave Num campeonato tão equilibrado Começar assim Tão mal Mas concordo Que Ainda há tempo Não é nada Fora do previsto Assim como foi Com o time do Leo Condé Na Série A2 Provavelmente A gente vai Estar falando Cobrando o time Mais Potencialmente Após cinco jogos Para poder Dar esse tempo Para esse time Se entrosar E Para a condição física Melhorar Se tornar um pouco Mais competitiva E Cara Acho que Sobre o jogo Mais ou menos é isso Meus destaques negativos Eric Luiz Já falei Péssimo Errando drible Segundo jogo ruim De ele seguido Alan Vieira É batido Cativo Aqui nos destaques negativos Péssimo de novo Como você falou Desatento Totalmente Apático Sem vontade Displicente Cobrou uma falta Próxima ali Da área Que foi a nossa Melhor chance Que a gente teve Ali Em cima Da barreira Num chute Ali Parece que Sem a menor Vontade De tentar fazer Alguma coisa Diferente Deixamos A bola parada Sendo que Até hoje Teve aquele gol Na Série A2 Que a bola desviou No cara Subiu Entrou Ele fechou o olho Chutou simplesmente Então não tem nenhum tipo De sucesso Nas bolas paradas A gente pede pra bater todas E bate desse jeito ainda É terrível Achei com o Serginho Muito mal também Errando passe Errando tempo de marcação Tá fora de forma também Ele vinha bem também Agora tá mal Ferrugem de novo Não gostei Até um pouquinho melhor Do que o jogo no Sul Mas ainda errando Muitos lances Falhou no lance Do gol Do 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 Brusque Até teve um outro lance De chance de gol Claríssima do Brusque Que foi jogada Pela lateral Esquerda E aí o Alan Vieira Falhou Obviamente E aí o cruzamento Travessou a área inteira O Ferrugem tava lá No meio de campo Fazendo sei lá o que E eles tiveram A chance de fazer o gol Não fizeram Por um acaso Mas falhando Gravemente Defensivamente As laterais E isso é perigosíssimo A gente já falou O quanto a gente Se preocupa Com essas laterais Do time de São Bento Destaques positivos Pra mim O Douglas Assis Sensacional De novo Nem parece Que tá Sem ritmo De jogo Parece Que tá do mesmo jeito Que quando jogava Antes da parada Então O inteiro Ele é um cara Muito dedicado Eu soube Que uns amigos Que na pandemia Ele ia correr Treinar Todos os dias Ali no Parque das Águas Mesmo sem ter academia Sem ter muita condição Ele manteve a forma Tá inteiro ali Foi o ponto forte Da defesa Concordo com o Eury Que parece mais arrumado Acho que o Douglas Assis Foi o zagueiro Que faltou pra gente Na Série B Do ano passado É jogador inteiro Muito bom no bote Muitas vezes O time adversário Tá com a bola Tá progredindo Pra uma jogada de gol E ele dá aquele bote Certeiro Então ele é Muito bom o jogador E está muito bem Foi bem nos dois últimos jogos O Igor Que a gente já comentou Sentiu um pouco físico Mas entrou muito bem E articulou o time Quem sabe Mais entrosado Quem sabe Com físico melhor Ele não consiga Até ser o maestro Desse time aí Que vai ser quem Vai criar as jogadas E o Juan Que entrou Entrou fora de forma Entrou mal Com a condição dele De ritmo Mas entrou Já dando perigo Já chutando Acho que o nosso chute Mais perigoso No gol Contra o Brusque Nesse jogo Foi o chute do Juan Com 20 segundos De jogo E de novo Já com bastante vontade Como você falou Bastante agudo E a gente espera Que o Juan Possa devolver Essa característica Do ataque do São Bento Que se perdeu Com a saída Do Diego Tavares E essa fase ruim Do Eric Luiz Aí talvez só o Juan Para poder trazer de volta A gente espera também Um pouquinho do Pablo Que hoje Achei que não foi Nem bem nem mal Mas é um jogador novo Que também pode ser Uma opção no ataque Destaques Negativos Já falei Positivos Já falei Acho que destaques Do Brusque O Marco Antônio Camisa 11 Jogador muito bom Muito rápido Driblador O Thiago Alagoano Segurando todas No ataque Escorando Os adversários Virem de trás Muito bom jogador E acho que O principal destaque Do Brusque O conjunto Como um todo Um time que Joga junto Há muito tempo Toca passes Muito rápidos E é um time Muito forte No conjunto Funcionou Como um time Diferente Do São Bento Bom cara Acho que antes Hoje não tem giro Da rodada Hoje a gente tem que Falar dos jogos Que ainda vão acontecer Só o São Bento Jogou hoje Eu vou pedir para o Eury Colocar a participação Do ouvinte O Michael Asaf Novamente Participando com o São Bento Não sei se hoje A gente foi tão cornita Quanto semana passada Mas vocês já sabem Que o Asaf Costuma trazer Mais otimismo Quando ele aparece Aqui no podcast Então Tá no jeito Tá no jeito aí Eury Ah sim E também Destaque para o áudio Do Asaf Como a gente vai ver Uma reclamação O Asaf Guerreiro Estava no SIC Mesmo não podendo entrar Estava ali no muro E ele traz também Uma reclamação dele Que É É algo justo E faz a gente Pensar um pouco Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tudo bem Beleza Michael Asaf Por aqui E Mais uma vez Uma derrota Infelizmente Essa pandemia Veio para Estragar o projeto Mesmo Pelo amor de Deus Essa pandemia Já tinha subido Estava bem Agora a pandemia Veio A gente perdeu Muitos jogadores E não dá Não dá Para Chegar jogador E já colocar Para jogar Não dá Tem jogador Que chegou No começo da semana Já entrou Para jogar É complicado Complicado Porque o cara Não está entrosado Não tem como Olha Mesmo assim Mesmo com essa derrota Eu tenho um fundinho De esperança Viu Mas Se continuar assim Está difícil Mas vamos Vamos ter fé Uma coisa que Eu consegui assistir O jogo Do muro No barranco Lá do muro Quando esse aumento Vai Eu vou Estir Qualquer Gente Consegue assistir Pelo que eu vi Lá Está proibido A torcida Tinha bastante Gente Na arquibancada Viu Na inferior A coisa que eu acho Muito estranho Gente sem função Estava lá Então eu acho Que Tem que rever Isso daí Tem que rever Porque não é justo Não é justo Não é possível Que tinha 49 diretores Do sombento Eu acredito Que não Então eu acho Que isso daí Tem que ser revisto Porque isso daí É uma falta De respeito Para o torcedor Porque a gente Está proibido Por conta da pandemia A gente está proibido De adentrar ao estádio Mesmo Com as mensalidades Em dia Eu olhei Que tinha Tanta gente Eu vi Tanta gente Ali Sem função Alguma Entendeu Como eu falei Não tinha 49 diretores Nem a pau Então isso tem que ser revisto Isso daí é uma falta De respeito Com o torcedor Com o sócio Entendeu Se está proibido Está proibido Para todo mundo Não é esse negócio Isso daí não é certo De De colocar Ah fulano Você vai entrar Ciclano vai entrar Está errado Isso tem que ser revisto Porque está tudo errado Não sei se Alguém está querendo Ganhar voto Né Está aproveitando Para fazer campanha Para ganhar voto Entendeu Eu não estou achando Legal isso daí não A hora que eu subi No muro Eu falei Porra Eu Desculpa Desculpa o palavrão aí Falei Eu estou com o meu sócio Em dia Em plena pandemia Ajudando o clube Pensando no clube Eu estou assistindo Do muro Eu dei meu jeito Agora Olhar a gente Lá embaixo Assistindo o jogo Da arquibancada Pera lá Tem coisa errada Mas Vamos voltar ao jogo É Eu acho assim Tem que melhorar bastante Alavieira Sem chance Sem chance alguma Não tem o que fazer Eric Luiz Jogador de segundo tempo Não dá para entrar com ele Não dá Entendeu Então é Essas mentiras Que tem que fazer Uma coisa que eu estranhei Bastante Eu não Há muito tempo Eu não vi O Edson Vieira Sentar no banco De reserva Sempre Sempre vi ele lá Na área técnica Na limitação Lá Da área Para brigando Vibrando Para o time Hoje ele sentou Eu nunca tinha visto isso Da parte dele Discutiu O banco de reserva Do adversário Então é Alguma coisa acontecendo Internamente Espero que não Espero estar errado Mas vendo o jogo Dessa Da onde eu vi Deu para perceber Algumas coisas Entendeu Então é isso aí Deixa eu Parar de falar Aqui Senão já Fica ruim Para o meu lado Também né Mas logo a gente Solta algumas coisas Que a gente sabe aí né Que não está tudo certinho não Beleza pessoal Tenha uma boa noite aí Um bom programa Para vocês E contem com a gente aí Forte abraço Bom Está aí O Marco Asaf Dessa vez Nem tão Outro otimista Assim né Acho que Nem um pouco otimista Diferente do habitual dele Quero agradecer O Marco mais uma vez Pela participação dele Fazendo denúncias Cara Fazendo Segundo o Marco Que foi no muro Do SIC Para ver o jogo Teriam ali Mais umas 40 pessoas Assistindo o jogo Da arquibancada A gente sabe que não pode Protocolo sanitário E realmente Ninguém sabe o motivo disso A gente também não sabe Exatamente Quem são essas pessoas E porque elas estavam lá Mas Fica a denúncia Do Marco Então Que acho que É uma coisa Que também precisa Ser falada Eu acho que até Além disso né Ele falando Do Edson Vieira Sentado Eu acompanhei o jogo Pela internet Então nem Não pude ver Não consegui ver o Edson Em todo momento Mas realmente O Edson sentado É uma coisa muito Estranha Muito difícil de acontecer E a gente sabe Que o Marco É um cara bem informado Dos bastidores Do São Bento Então realmente É uma fumaça De alguma coisa Acontecendo internamente A gente sabe Que o Fernando E o Xixo Deixaram Se afastaram Da diretoria No meio da semana Provavelmente Com algum tipo De problema De incompatibilidade Com a atual diretoria E Além disso Agora a gente tem Esses tipos de Sinais aí Dentro do time A gente sabe Que esses problemas Políticos O São Bento Tem eleição Em outubro Em dois meses Eles começam A afetar o campo Também É muito complicado Não chegar nos jogadores A gente não tem noção De como está A situação Do Edson Vieira Com a diretoria Como está A situação Dos jogadores Com a direção Com o técnico Mas me preocupa Um pouco Ele sentado Diante de uma derrota Em casa Principalmente Tendo o perfil Que tem o Edson Nesse tempo Que ele trabalha No São Bento O que você achou aí Cara Do áudio do Michael Dessa situação Com a torcida aí Vou aproveitar Para puxar um gancho Depois que você comentar Sobre tudo isso Já falar Já do próximo Compromisso do São Bento Quarta-feira Contra o Atibaia Voltando agora Pela Série A2 Do Campeonato Paulista O São Bento muda De campeonato A Série A2 vai voltar E lá a situação Era diferente Será que dá Para o São Bento Fazer diferente também? Então É complicado Como você falou O Michael É muito bem informado Sempre sobre As questões Relacionadas ao clube E agora Nesse momento Pré-eleição Temos eleição Em cerca de dois meses No clube As coisas começam A borbulhar E Ao que tudo indica Teremos Entre duas e três chapas Nessa eleição Os sócios remanescentes Ele até cita Uma desvalorização Dos sócios Os sócios Estão lá de fora Enquanto pessoas Ficam lá de dentro E é uma coisa Que eu também Bato vocês nessa tecla A questão da desvalorização Dos sócios Estamos num momento Muito complicado Quem continua sendo Sócio do São Bento Nesse momento É porque Amo o clube Nós Os sócios Não estamos tendo Nenhum benefício Por parte do clube E eu acho que o clube Pode olhar com mais carinho O que nos resta O sócio Nesse momento É a votação É a eleição Agora em outubro Então Que todos votem Conscientes Acho que todos Conhecem os bastidores Todos conhecem Toda a situação Do São Bento Até esse momento Eu não sei nem Se eu devia falar Poderia falar Mas a gente Também pretende Trazer aqui no podcast Os representantes Das chapas Que forem concorrer Ao pleito Para a diretoria executiva Conversaremos Assim que forem Divulgadas oficialmente As chapas Conversaremos Com os representantes Para trazê-los aqui E falarem Quais são suas propostas Para os próximos Três anos De São Bento O que almejam E para que o sócio Possa Na hora da votação Na hora de escolher Quem acha melhor Para comandar O somento No próximo triênio Ele tenha Um maior esclarecimento Ele tenha Uma ciência Do que cada um Planeja Fazer Caso ser eleito Então é A gente sabe Que é um momento Conturbado De eleição Mas a gente Fica na torcida Para que tudo ocorra Da melhor maneira possível E o próximo jogo Contra o Atibaia É um jogo Que A gente fala Ah não Contra o São José A gente tem menos preparação Contra o Brusco Que o Brusco É um time melhor E contra o Atibaia É um jogo perfeito Sem querer menos Prezado de adversário Mas para a gente Dar a volta por cima É um jogo Que a gente vai estar Jogando em casa Então a gente tem Uma certa obrigação De vencer A gente está Mais entrosado Com o time do Atibaia A gente manteve Uma base Do período Pré-pandemia A gente vem treinando Mais tempo Que os demais Adiversários Dia 2 E já temos Dois jogos Oficiais Nesse Retorno do futebol Enquanto eles Ainda não fizeram Nenhum Então acho que a gente Tem tudo para fazer Uma boa partida E tirar essa zica Surucubaca Para a gente poder Retomar o caminho Das vitórias É cara Sobre esse jogo Eu atento um pouco Mais o torcedor Que não é um jogo Fácil O Atibaia É um dos times Que mais se reforçou Nos bastidores Nessa parada Na pandemia Trouxe o Bruno Paraíba Jogador que estava No exterior Que é um jogador Muito bom Ali para o nível Da Série 2 Foi repatriado Pelo Atibaia Trouxe o Carlinhos Centro Avante Ex-Corinthus Enfim Reformulou o time sim Porque perdeu os jogadores Mas Na minha opinião Se reforçando E com o presidente Sempre dizendo Que acredita Que o time vai brigar Para classificar ainda Ele quer vencer os três jogos Para poder se classificar E um dos jogos É aqui em Sorocaba Com o Salmento Em má fase O Salmento se colocou Dentro dessa má fase Com esses dois jogos Na Série C Mas Como o Yuri disse É um jogo Que pode Ajudar o Salmento Principalmente Na questão física A gente está Realmente avaliando O nível do time Porque vai ser um time Que está em uma condição física Similar Ou até pior Que a do Salmento Não fez jogos oficiais Treina há pouco tempo Também E como você falou O Salmento Então provavelmente Apesar de todas as deficiências Melhor fisicamente Vai ter mais uma chance De dar ritmo Para o time Para a próxima partida Da Série C E ainda O Salmento Jogando em casa E um jogo decisivo Porque a gente sabe Que na Série A2 O Salmento vinha de quatro Vitórias consecutivas E está muito próximo Da classificação Então são três jogos Decisivos Na Série A2 É um jogo tão importante Quanto esse da Série C Até mais E é uma vitória A conta na Série A2 Para se classificar Em oitavo lugar Geralmente é 21 O Salmento tem 18 Então dependendo Vencendo esse jogo Fica muito próximo De confirmar uma classificação E depois das duas Últimas rodadas Buscar apenas Uma posição melhor Então É um jogo chance Eu até falo que Às vezes é bom Você disputar dois campeonatos Justamente por isso O 15 de Piracicaba Para quem lembra Dos nossos primeiros podcasts 15 de Piracicaba Disputava o Paulista Da Série A2 Junto com a Copa do Brasil E eles tinham Esse ônus De jogar duas vezes Por semana Jogavam no meio de semana Enquanto os outros times Descansavam Mas Eles tinham Essa possibilidade De se reabilitar Mesmo estando Em outra competição 15 vinha mal Quem se lembra Fez três, quatro Partidas ruins Seguidas E Depois De começar muito mal A Série A2 Se reabilitou Num jogo Da Copa do Brasil Quando venceu Londrina Passou de fase Na Copa do Brasil Todo mundo sabe O quanto vale Passar de fase Na Copa do Brasil Financeiramente E acabou se embalando No Campeonato Paulista Tirou A zica Como o pessoal fala Por aí Tirou a zica Na Copa do Brasil E aí depois Emplacou uma sequência De vitórias Na Série A2 também Então Pode ser algo positivo Para o São Mentre Mudar de áreas Deixa a Série C Deixa esses times Tão melhores Preparados Para enfrentar um time Onde o físico Está no mesmo nível Um time que No papel Aparentemente Até pela classificação É um time pior Do que o nosso Jogando em casa E aí É a hora De tirar a zica De vencer Confirmar uma classificação Importante do Paulista E a partir daí Quem sabe também Embalar na Série C Porque a gente precisa Recuperar esses pontos perdidos O quanto antes O São Mentre Se ajustar Pode ser importante Para que a gente consiga Ainda quem sabe Até brigar Numa parte de cima Na Série C Bom cara Acho que por hoje é isso Eu vou só dar uma passadinha Na rodada Só rapidamente Tom Bense e São José Vão jogar E seria em Tombos É em Tombos Tombos está liberado Tom Bense e São José Criciúma e Boa Esporte Em Criciúma Ipiranga E Londrina Em Erechim E Volta Redonda E Ituano Em Resende Cidade vizinha ali No Rio de Janeiro Completando aí Essa rodada Da Série C Que o Samanta Já jogou E já perdeu Para o torcedor Acho que é importante Torcer por mais empates Para que ninguém Dispare muito Bom cara Por hoje é isso Muito obrigado Para o ouvinte Que nos Escutou até aqui Muito obrigado Para o Eury Boa noite Obrigado para o Asaf Que colaborou No podcast Peço de novo Para o pessoal Se inscrever no canal Curtir Comentar E se tudo motiva A gente a fazer mais episódios E a continuar Com o projeto Muito obrigado Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite ao torcedor Amigo São Mentista E que possamos Em um futuro Bem próximo Se tudo correr Correr bem Voltar a sorrir Como sorrimos bastante Nos últimos tempos Por enquanto Enquanto esse momento Não chega A gente se lamenta Um pouco E fica na esperança Como o Maicon falou O Maicon Não Você O Maicon Asaf Como ele disse No áudio dele Ainda resta uma esperança Então torcer Para que Contrariemos As estatísticas E possamos Voltar As nossas melhores fases É isso aí Boa noite a todos Segue a gente No Instagram No Twitter No Facebook E também se inscreve No nosso canal Do Youtube